E um jogo que aconteceu, né, uma polêmica de arbitragem que poderia ter sido usado o VAR de uma forma positiva foi no jogo do Corinthians contra o Cruzeiro, né? Pra eu escutar o Neto assumir que o Fagner deveria ter sido expulso, e eu escutei isso, foi um lance polêmico, o Fagner deixa realmente o cotovelo, não foi expulso do jogo contra o Cruzeiro. Agora, falando ainda sobre o Corinthians, Nilson César... Sim, senhor. Essa situação, tem aí os lances polêmicos do Fagner, do Gil, o Fagner aí, o Cruzeiro, reclamando muito que deveria ter sido expulso. Poderia ter sido. Tem o gol anulado do Gil também. Ó, essa é a cotovelada que o Cruzeiro tá pedindo do Fagner. Tá? Ó, ele deixa o cotovelo ali e ele só vai no cara. Ele não vai na bola. E outra coisa que é fundamental que é a orientação hoje. Pescoço e cabeça tem que ter a proteção maior. Esse é um caso, pra mim, claro, pelo VAR de expulsão. E ele deixa, o Fagner deixa, a gente conhece o Fagner. O Fagner sempre foi um bom jogador, mas é maldoso. Ele é maldoso. Ele é um cara maldoso dentro de campo. Eu pensei, nossa, ele vai ficar mais velho, né? Como já está, né? Se eu não me engano, já tá com mais de 30 o Fagner, né? Ele vai diminuir essa coisa da maldade. Não, 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 não. Ele não diminuiu nada a questão da maldade. Esse lance é um lance de extrema maldade. E outra coisa... Extrema maldade. Desculpa, Nilson. E assim, ele... É o covelo mesmo. Não, é aquele tal que se fala o gatilho. Não só deixa uma... Repara que ele levanta um pouco. Quer dizer, ele dá aquele engatilhado, como se fala na cidade. Ele é um cara maldoso. Ele é um cara maldoso. Joga a bomba. Sempre joga bola, viu? Sempre foi jogador de grande qualidade. Hoje não tem mais a mesma condição física, mas qualidade técnica sempre teve. Aí caberia expulsão, claramente. O Cruzeiro tem toda a razão de reclamar desse lance. O rapaz ficou caído um tempão. O jogo seguiu, sabia disso? O jogo seguiu, o rapaz ficou caído. Ele não deu falta, se não me engano, no lance. Pode até não dar na hora, mas com o VAR hoje, esse é o lance. É isso que eu falo, Flávio. Eu vou te dar a palavra, mas é isso que eu falo. A gente falou hoje. É por isso que eu fico indignado quando eu leio. A CBF tem agora um protocolo tolerância zero para a reclamação de treinador e jogador. E tolerância zero para o lixo que é a arbitragem no futebol brasileiro. Mas é a arbitragem também. Porque isso aí... A única coisa que tem que fazer. Não, mas tem que ter tolerância. Ué, tá... Então suspenda. Afasta o cara. Pega esse árbitro aí. Ele tem VAR, Nilson. Ele tem VAR. Ele não pode não expulsar. Pega o árbitro. Vai ter mais árbitro para ter... Pega o árbitro aí. Ele acertou no lance do gol. Porque ele não tinha... Ele não tinha dado gol. Ele deu a falta. Ele deu a falta. Na hora... No instante do lance, ele deu a falta do Gil. O Bandeirinha não correu porque o árbitro parou e deu a falta do Gil. Ele foi para o VAR e, na minha opinião, depois do que eu vi, esse lance normal. Não achei falta. Ó, tá aí, ó. Normal. Nada, nada. Não foi nada. Não foi um empurrão, né? Não, não foi um empurrão. Aí você está brigando por espaço. É uma briga por espaço. E o Gil é bom pelo alto mesmo aí. Tá vendo? O Rafael soltou. E o Roger Guedes. Isso vai ser engraçado isso aí. Eu não achei falta. Todo mundo concorda? Que o jogador encosta e o jogador desaba. É um negócio patético, né? Pô, de Deus. Foi mesmo. Foi isso aí. Pô, peraí. Encostou... Não, mas porvamos ou não, amigo. Pô, peraí. E outra coisa. Não foi nada. O jogador precisa lembrar que tem um VAR. E ele tinha dado a volta. Eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar para a rádio em três segundinhos. Calma aí. Deixa eu falar. De volta, hein? Estamos de volta à Rádio Jovem Pan. Agora na rádio e no YouTube. Que mal. Para falar sobre essa situação da falta do Gil, né? O Cruzeiro reclama de falta, mas é unanimidade na mesa que não teve falta nenhuma. Não foi nada. O Cruzeiro tem razão, já que está na rádio aqui, da expulsão do Fagner. Fagner deveria ter expulsado. Como você quer tolerância a zero com o árbitro, quem foi? Não foi o Fortão lá que capitou? Foi o Darão. Foi o Darão. Suspende ele. É isso. Mas o Rádio não vai ter a tolerância a zero com a CBN. Ué, Mauro, mas aí afasta e bota o outro. Se todo mundo errar na mesma rodada, aí realmente... Só tem uma coisa que tem que... Quem tem que reclamar não é treinador e jogador. O clube tem todo o direito, vai lá, reclama. Se for o caso, suspende e acabou. É isso. Olha o posicionamento do seu homônimo, o Darão, no lance do Fagner. Como assim? No lance do Fagner. Explique melhor, por favor. Porque o homônimo... O do Gil é pior. Ele é... Ele é na boca. Ele é a mesma coisa. Não, não. E ele também interrompe tudo. No outro lance, por favor. Olha onde está o glorioso. O lance da falta do Fagner. O Fagner deixa o cotovelo. É, olha onde está o... Olha ali, ó. Tá vendo? Olha lá. Olha lá. Não, não é o Bandeirinha. Aqui seja o Bandeirinha. Olha a posição do cara. Mas então, o Bandeirinha pode falar na oriental. Não, esse não é o pior. O pior é o lance do Gil. Do Gil, ele tá colado na jogada. Não, mas aí olha isso, gente. O do Gil que ele deu a falta... A visão do cara... Ele tá colado na jogada. A visão do cara é melhor que a da câmera. O cara tá colado na jogada. Mas eu não acho ele um mau árbitro. Não, ele é bom árbitro. Eu não acho horrível. Ele não deixa o jogo rolar. Ele não tem condição física. Ele é todo bombado, mas não tem condição. Ele não tem perna. Ele trava o jogo porque ele não consegue acompanhar o jogo. Eu acho terrível. É o que ele faz com o programa. Eu não acho. Agora, eu tava tendo um debate com todo mundo. Ele parou. Ele tem que ser afastado. Ele tem que ser afastado. Tem. Porque não é tolerância a zero com o treinador? Por que é tolerância a zero com um e não é tolerância a zero com outro? Se a gente começar a afastar todos os árbitros que há, não vai ter árbitro. Ô, Mauro, não é afastar todo o árbitro que apita mal. Pronto. É afastar o árbitro que tem um erro escandaloso com o uso do VAR. Isso. Aí não dá. O cara tá brigando com a imagem. Ainda assim... Não, o VAR não teve erro. Agora, o Cruzeiro... Vocês estão entendendo? O é o do Fagner. O Cruzeiro foi prejudicado. Sim, mas ele poderia ter sido chamado... É, não foi ver. O Cruzeiro foi prejudicado. Não, no do time ele consertou. Mas agora não vimos o Pepa dar escândalo. O que errou no chamar o... Não vimos o Pepa dar escândalo. Porque se o Pepa, técnico do Cruzeiro, não pode dar escândalo, o Abel Ferreira também não pode. Aí era o VAR. Isso não surgiu em português. Por isso que eu falo, tem que ser isonomia. Ninguém pode ter vantagem... No lance do Fagner, quem errou foi o VAR. De não ter chamado o Daronco pra mostrar que era lance pra expulsão. Ele poderia ter chamado... O Daronco não deu falta. Pois é. Então? Ele não deu falta. Então, mas aí o VAR tá ali e podia mostrar pro Daronco. O seguinte, o Fagner fez o lance de expulsão. Vem dar uma olhada aqui. Então aí quem errou foi o VAR. O Daronco só parou o jogo depois que a bola tava lá na área do Corinthians e avisaram que o menino tava caído ainda lá, o que tomou a cotovelada. Aí que ele foi parar o jogo, que ele não tinha dado falta. E dar desconto de paralisação pro Daronco é uma piada. Ontem, quando acabou o jogo, já tinha uns 15 minutos de canelada. É impressionante. É pior que jogo de tênis. Não dá, cara. Isso aí você não pode dar isso pro Daronco. Vale pra todo menos pra ele. Ele para o jogo todo. Ele para o jogo. Ele não aguenta. Ele para, para, para. Ele teria que dar 90 minutos e o acréscimo. E o acréscimo. É impressionante. Dá esse poder pra ele. Aí não dá. Realmente não dá. Sobre os dois lances, Mauro César Pereira, na sua opinião. Não, o Fagner, assim, eu acho que o Fagner, até eu falei isso mais cedo em outro lugar aqui. O Fagner, se fosse jogador dos anos 60, 70, 80, quando havia tantas câmeras, ele seria visto como aquele cara que sabe dar porrada. Por lá. Bate e ninguém vê. Ninguém vê. Só que hoje tem 500 câmeras. Então, de alguma maneira, alguém vai ver. E, de fato, de novo, ele me pareceu bem maldoso, né? Poderia ter se levado no cartão até vermelho. O outro lance é o VAR salvou o Daronco, né? O Daronco já cometeu uma bobagem, porque a vontade da falta é um negócio incontrolável. O cara quer ver falta. Não tem nada ali. O João Costa, não sei qual o menino do Cruzeiro é jogador, o jogador se joga. Mas ele se joga por quê? Aí é aquilo que falamos há pouco. Porque ele tem a expectativa da marcação de uma falta que não houve, porque os árbitros marcam. E marcou. Então, veja como o jogador, o comportamento do jogador, embora seja também condenável, ele é induzido pela mania incontrolável, o vício dos árbitros brasileiros, de marcar falta, de ver qualquer contato físico como infração. Então, o cara acaba tentando cavar. Para a sorte dele, o VAR estava ligado, mostrou ali o vídeo e falou, ó, bonitão, isso aí não é nada, cara. Você se equivocou. Ele teve que ter ficado constrangido, falou, é, vou voltar atrás. Ele voltou atrás e tomou a decisão certa ao final. Agora, isso é uma coisa que acontece constantemente, né? Essas faltas dentro da área, juiz marca doidado. Tem um escanteio, uma falta, que é lance de perigo. É, que é lance de perigo do gol, você sempre escuta o lapitinho. Pode não ter acontecido nada demais. Castrilhe que eu digo. Ele evita o problema. Mas é muito cômodo. Ele evita o problema. Mas é, se a polêmica. A bola sobe, está no ar, ele evita o problema. Por exemplo, teve um lance mais ou menos parecido àquele polêmico lá do jogo do Palmeiras contra o torno. Para mim não foi falta, para muita gente foi falta, porque eu acho um lance mais discutível que esse. Aquele não se marcou, né? Se pediu tal. A regra interpretativa, mas nesse caso específico de ontem, ele, o Gil, ele, assim, ele mal faz cafuné e o cara já cai. Esse é um dos tantos problemas há décadas de futebol brasileiro. Quantas jogadas de contra, quantas faltas, o jogo no Brasil acaba sendo picotado. E não é ficar toda hora comparado, mas, uai, vamos pegar Brighton e Brentford no campeonato inglês. O jogo acaba sendo mais ilegal, porque os caras não caem a todo momento. E não é só na defesa, não. Às vezes o cara entra na área, tem condição de bater no gol e ele se joga para tentar cavar o pênalti. E esquece que agora tem VAR, embora o VAR se atrapalhe. Mas assim, vários lances que hoje você não pode mais tentar cavar, porque aquela coisa se atirava até o VAR. Ou mesmo o que a coisa é inadimente, aquele puxão assintoso, que evidentemente não foi o caso. O cara esquece que tem o VAR. Às vezes parece que o jogador brasileiro não sabe tanto a regra e esquece a básica que tem VAR, que vai ter a imagem que pode condená-lo. É preocupante, Mauro César Pereira? As atuações são preocupantes? As atuações desse Corinthians? Porque a gente está falando de um time que não chegou na semifinal do Paulista, que foi eliminado pelo Ituano, que tinha sido o 12º colocado no campeonato, que já joga mal desde o ano passado. Não era um time que impressionava pelas suas atuações. O Mauro Pettin está até falando mais que no ano passado. Perdeu 2x0 do Remo. Bota passado aí. Perdeu de 2x0 para o Remo e massacrado pelo Remo. Poderia ter sido de 3x4. Preocupa. E como mudar esse time do Corinthians? Porque a gente sempre fala, né? É um time velho, é um time que tem muitos jogadores acima da idade. Mas será que o Corinthians vai contratar mais? Já tendo tanto jogador com altíssimo salário? Porque são jogadores que não estão rendendo, mas que ganham muito, né, Mauro? A sua pergunta de self foi o quê? Se era o quê? Se era o quê? Preocupante? Preocupante. Não sei o quê, não. Passaram o tempo todo preocupados com o Vitor Pereira, pô. Não estava preocupado com o time. Será que não seria uma boa... Não estava preocupado com o Vitor Pereira? Bota a VP. Olha, era jogador falando do Vitor Pereira. Torcedor preocupado com o Vitor Pereira. Era setorista preocupado com o Vitor Pereira. Os caras nem iam dormir. O Flamengo ficava batendo pente de madrugada lá com o Del Valle. Os caras ficavam acordados ali. É, tomara que perca. Ah, agora vou twittar. Quer dizer, o time já vinha jogando mal, gente. Então não tem ninguém preocupado. Pelo menos não havia ninguém preocupado. Tão preocupado com as finanças do Corinthians? O balanço não saiu, mas o site GE publicou semana passada alguns números que são bem preocupantes. Para quem se preocupa com o clube, quem não se preocupa com o clube não está preocupado. Porque quem se preocupa é quem tem realmente preocupação. Entendeu? Vou usar a palavra por definição, não é? Que você aplicou aí para fazer a pergunta. É assim, eu acho que o Corinthians pode render mais. Mas não sei se é uma questão só do técnico. Aí é bom lembrar que com todos os problemas que teve, o técnico anterior saiu. Não foi por conta de sogra, coisa de semana nenhuma. Foi porque ele queria fazer mudanças no elenco. Jogadores mais jovens, jogadores com mais força, jogadores com mais velocidade. E ali existe uma turma, como tem no Flamengo, onde ele foi trabalhar também. Uma turma de jogadores encastelados, que são difíceis de ser tirados. Você tem ali jogadores há muito tempo de casa. Jogadores que chegaram bem depois, mas que gostam de falar, que se acham mais do que são, que nunca fizeram nada pelo Corinthians. Não ganharam nada, título nenhum, nada, nada, mas que gostam de falar. E isso gera engajamento. E o torcedor, não é só o do Corinthians em geral, ele costuma ser muito ingênuo nessa onda. Porque ele embarca nessa onda. Ele escolhe um vilão, aí o camarada vai lá, bate nesse vilão da vez, e era o técnico português, e aí ele acha que é outro cara que é legal, maneiro, que joga muito bem e tal, mas não fez nada pelo clube. Nada, zero, zero. Então, é uma situação confusa, de fato. Acho, é só palpite na informação, que no final sobra para o Fernando Lázaro. Claro. Eles vão sobrar para cima do rapaz, vão tirá-lo, vão botar alguém, vão rebaixá-lo para a antiga função. Ele saiu aos prantos, e eu acho que seria uma boa volta. Mostra de coragem ele. Traga o seu querido amigo, o Vitor Pereira. Amigo e irmão, né? Que foi chamado de irmão. Irmão. Traga o seu irmão de volta. Já pensou os dois de mãozinha dado entrando no Corinthians com a valsa? Aí é o Caim e a Abel. Não, não. O problema do Corinthians é muito além do time, né, gente? É por causa do pequeno deslize que você vai descer até o seu irmão. Muito além do time, né? É um problema de gestão, realmente. Grave, grave problema de gestão. Eu? Elenco caro. Deixa ele falar. Elenco caro. Estou sugerindo para o Corinthians. Elenco envelhecido, sabe? Aí agora você vê que parecem que aparecem os garotos aí que dão uma esperança ao torcedor. E um técnico que, assim, é difícil para um técnico jovem, como o Lázaro, tomar conta desse vestiário, tomar decisões, mas como o Vitor Pereira chegou a tomar, atirando alguns jogadores, barrando alguns jogadores em alguns momentos, e isso, esses caras incomodados. Agora, muito parecido. Renovações que não deveriam ter acontecido. Ele teve essa infelicidade, entre aspas. Trabalhei em dois clubes que têm esse problema. Ah, mas o Palmeiras não tem. Não tem porque o técnico já pôde fazer a limpa. Ele já ganhou o título e já pôde ir limando alguns... Não, e o Corinthians é mais envelhecido do que o Flamengo, Arnaldo. Antes que virasse o problema. De idade. De idade é pior. O Flamengo tem vários caras com mais de 30 anos de idade. Até ontem uma pessoa mandou uma lista com as idades dos jogadores do Flamengo. Ah, elenco muito velho. Alguns estavam errados a idade. O cara vai fazer aniversário no final do ano já tinham dado um número a mais. Peraí, o cara vai fazer aniversário só em dezembro. Contou a gestação. É, não dá. Menos. Lima Duarte conta a gestação. jogador de 29 anos e uma lista de veterano. O cara de 29 anos não é veterano. Arrascaeta não é veterano. É isso. O cara que fez 30 agora não é veterano. 30 é tanto, tudo bem. Só que quase todos eram reserva. Quase todo mundo é reserva. Aí eu fui ver a média do time que jogou ontem era 26 anos e meio. Então o time que jogou não era um time velho. Mas tem jogadores ali. Só que o Corinthians tem muitos titulares meio intocáveis que já são veteranos. Então o Vitor Pereira queria mudar isso. Ele sai justamente porque o Corinthians não ofereceria essa condição. Nem tinha condição de contratar muita gente. Rescindir todos esses contratos custaria muito dinheiro. Aí sai a informação do Globo Esporte ano passado, do Balanço, dizendo que o Balanço, para quem não sabe, se refere sempre a 31 de dezembro do ano anterior. E nessa informação que saiu no site GE, está lá informando que o clube devia direito de imagem a vários jogadores no dia 31 de dezembro do ano passado. Se você vivia isso no ano passado, diz que agora está em dia. Enfim, mas não importa. Se você devia direito de imagem, que é parte da remuneração do atleta no ano passado, como é que você ia fazer uma rescisão contratual e uma limpa para atender um pedido de um técnico que iria mudar o perfil do elenco? Fosse qualquer técnico, Vitor Pereira, Guardiola, Jürgen Kopp, qualquer um, Mando Menezes, Tite, qualquer um. Você não tem condições financeiras que você tem que chamar para conversar, começar a rescindir, isso custa dinheiro. Você vai ter que dar uma venda para um, fazer ver com o outro, acertar com o empresário e o clube, segundo essa própria matéria, no ano passado, devia direito de imagem. Você está atrasando a remuneração de alguns profissionais, repito agora, segundo a matéria, o Corinthians diz que está tudo em dia. Ok. Então, é isso, é uma solução muito difícil ali. É diferente do São Paulo. São Paulo tem um time fraco, um elenco enfraquecido em relação ao ano passado, porque não tem condições e não faz as loucuras que o seu rival vem fazendo já há algum tempo. E a realidade do São Paulo é essa, é bater de frente com o Botafogo ali, fazer jogo duro, com o Botafogo, com o Fortaleza, com times que ficam naquela faixa que ele ficou ano passado ou menos. É uma realidade que o São Paulo vai ter que enfrentar. É um campeonato para ficar no meio da tabela e falar maneiro, legal, pô, estou feliz. E será que fica no meio? É isso. E esse jogo de sábado, acho que mostrou bem isso, porque eu vejo algumas reclamações. Quem viu o jogo contra o Ituano viu um espetáculo deprimente. Contra o Botafogo não foi ruim assim. O São Paulo poderia ter vencido o jogo. O São Paulo atacou, criou situações. O goleiro do Botafogo, o PR, que era do São Paulo, fez duas defesas difíceis, uma era dificílima, queima a roupa no final do jogo. Ali era o gol da vitória. Agora, o time que toma dois gols de cabeça, um no começo e um no final do jogo, com o adversário, no caso o Tiquinho Soares e o Eduardo, jogadores do Botafogo, cabeçando com tal liberdade como tomou, tem problemas sérios que o Rogério tem que resolver. Claro, ele e os jogadores. Mas o São Paulo acho que fez um jogo mais aceitável dentro do que esse time pode apresentar. O São Paulo não tem um time, gente, que vai chegar lá no Engenhal, no Newton Santos, vai sapecar 3x0 do Botafogo e vai para casa. Isso não seria o normal. O normal é aquilo ali. Do novo Botafogo, inclusive. É um jogo brigado. Do Botafogo também que estava uma baba como se fosse. Não está nessas coisas, mas é um elenco mais forte porque contratou, virou, sabe? Então tem bons jogadores ali, embora não venha fazendo uma boa temporada. Então era para ser aquilo ali. O São Paulo competiu, jogou, podia ter vencido o jogo. E o Corinthians, de fato, ontem, de novo, quase tomou um empate no final, né? Teve um susto, ele estava 2x1, a bola passou na esquerda ali, o pessoal ficou meio assustado.